Hoje, o meu objetivo é criar um veículo super resistente, capaz de explorar vários planetas diferentes. Eu tô aqui no tutorial que já me apresenta um carro pronto. E uma coisa que eu achei incrível é que eu posso modificar esse carro como eu quiser. Tem o tanque de combustível que tá aqui atrás, eu posso colocar na parte da frente. Eu posso pegar esse quadrado que tá aqui na frente e passar pra parte de trás. Eu posso deixar o tanque de combustível flutuando. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Com certeza isso aqui não é o ideal, então eu vou deixar o tanque de combustível onde tava. Mas pra você ter ideia, eu posso tirar até a roda do lugar. Eu posso deixar as rodas juntas dessa forma, que não é nem um pouco recomendado. Eu posso até mesmo tirar o banco do piloto daqui e colocar aqui em cima. Olha só que loucura! Não acho que é uma boa ideia fazer isso, mas quer saber? Eu vou tentar, eu vou dar play aqui. Nossa! Muito perigoso! E agora? Não dá! Não dá pra avançar desse jeito. Eu acho que o ideal é deixar como o jogo recomendou. Assim! Eu tenho 100 moedas e eu posso usar essas moedas pra fazer melhorias nas peças que eu já tenho aqui no meu carro. Ou eu posso comprar novas peças. Tem várias opções de rodas. E além de comprar essas rodas, eu posso fazer melhorias em cada uma delas. Tem também aqui o tanque de combustível. Eu posso melhorar e assim conseguir armazenar mais combustível no meu carro. Temos o espaço pro piloto. Várias opções diferentes. Temos até mesmo roupas e capacetes para o piloto. Muita coisa interessante. Como eu tenho apenas 100 moedas, eu acho que o máximo que eu posso fazer aqui são algumas melhorias. Eu posso fazer uma melhoria no tanque de combustível. Que aqui é chamado de bateria. Então, bora fazer essa melhoria aqui na bateria. Ainda tenho 60 moedas. Posso fazer uma melhoria na roda. Já fiz. E posso fazer uma melhoria na carcaça. Esse quadrado aqui na frente. Bora começar a nossa aventura. Aí sim! Eu sou um astronauta. Parece que eu tô no planeta Terra, hein? Esse aqui é o tutorial, mas... Eu tenho certeza que esse é o planeta Terra. Dá pra ver o meu combustível aqui na parte de baixo. Acabei de pegar uma bateria que encheu o tanque do meu carro. Mais uma bateria ali na frente. Só bora. Tá começando a aparecer alguns obstáculos. Isso é um problema. Eu tenho que tomar muito cuidado porque já deu pra perceber que o carro tá doido pra virar. Olha isso! Comecei a empinar o carro. Calma, calma. Tem que manter o equilíbrio. Boa! Consegui mais uma bateria. O tanque já tava cheio, mas tudo bem. E esse aqui é o final. Consegui! Finalizei o tutorial. Agora eu tenho mais de 500 moedas e desbloqueei a primeira fase. Mercúrio. Um planeta muito pequeno. Antes de explorar Mercúrio, eu posso fazer algumas melhorias no meu carro ou até mesmo comprar novas peças. Deixa eu ver quanto que custa aqui uma roda. 120 moedas é a roda básica. Agora essa roda pegajosa, que é uma roda bem diferente, custa 320 moedas. Será que vale a pena? Bom, eu acho que não é a hora de comprar uma roda diferente. Deixa eu dar uma olhada aqui na bateria, que é o tanque de combustível. Eu já tenho uma bateria no meu carro, mas parece que eu posso comprar mais uma. Será que com isso eu vou ter o dobro de combustível? Eu fiquei bem curioso agora e calma, eu vou fazer diferente. Eu vou deixar esse carro maior. Bora explorar Mercúrio! Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Quem não deixar o like vai virar um alienígena de Mercúrio. Só bora! Com certeza não existe alienígena em Mercúrio. Mas, se você não deixar o like, você vai ser o primeiro. Opa, já tem uma bateria aqui. Eu acho que é exatamente o que eu estava pensando. Com duas baterias no meu carro, eu tenho o dobro de combustível. Isso é muito bom. Acabei de pegar aqui um checkpoint. Calma. Não cai. Não cai. Eu acho que eu fiz bem em colocar essa bateria na parte de trás. O meu carro está empinando bem menos. Acabei de receber um bônus aqui, muitas moedas. Isso é importante para continuar com as melhorias. Boa! Eu acho que vai dar para finalizar. Só bora! Vou querer comprar uma roupa diferente depois. Será que tem uma roupa de astronauta verde? Eu adoro verde. Seria muito legal. Um capacete verde tem que ter. Não é possível. Não! Que isso? Calma aí. Eu vou tentar levantar aqui. Não dá! Se o piloto morre, acabou. Não tem mais o que fazer. Tenho apenas 100 moedas. Eu vou fazer uma melhoria aqui na minha roda. E sobraram 56 moedas. Não dá para fazer mais nada. Eu acho que vale fazer uma modificação aqui nesse carro. Vou deixar a bateria aqui em cima. Vamos ver como que eu vou me sair com esse modelo de carro. Nossa! Ficou muito pesado. Eu acho que não é o ideal. Só de acelerar aqui, sem nenhuma rampinha, o carro já está puxando muito. É melhor reiniciar e fazer outra modificação. Eu comprei mais uma peça para o carro. Eu posso deixar ele gigante. Será que é uma boa ideia deixar desse tamanho? Não sei não, hein? Eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Empilhar. Já sei! Eu acho que a bateria deve ser mais pesada. Então, uma bateria vai na frente e a outra bateria atrás. Parece que é assim. O meu carro está bem equilibrado. Está legal. Bora ver até onde esse carro pode chegar. Combustível não é um problema para mim. Afinal, eu tenho duas baterias. Então, eu não tenho que ficar preocupado em encher o tanque o tempo todo. Eu tenho que ficar preocupado com o meu piloto. Se o piloto morre, já era. Opa! Não! O que é isso? Quase. Quase que o piloto morre, mas... E agora? O piloto não morreu, mas não tem como sair daqui. É impossível. Vai. Vamos. Vamos. Eu estou conseguindo, hein? Eu estou conseguindo empurrar o carro bem devagar, mas... Não tem jeito. Acabou para mim. Agora não tem erro. O meu carro não vai empinar mais. Porque eu coloquei todo o peso ali na parte da frente. E eu acho que essa é a estratégia ideal para conseguir finalizar mercúrio. Só bora. Olha como o peso já ajudou. O carro não empinou tanto aqui na subida. O peso ali na frente foi ideal. Eu acho que assim eu vou conseguir passar essa fase. Bora que bora. É bom que eu já vou ganhando algumas moedas. E ao finalizar, eu posso fazer muitas melhorias. Eu ganho até um bônus por ficar no ar durante muito tempo. Opa! Aqui o peso na parte da frente foi um problema. Mas aqui já ajudou bastante. Porque o carro não deu aquela empinada. Estou gostando do resultado. Bora que bora! Uhul! Vai! Boa! Deu certo! Vamos que vamos. Muita hora nessa calma. Tem uma bateria ali na frente. A roda já grudou no chão. Isso é muito importante para conseguir manter a aceleração do carro. Para subir essa montanha aqui vai ser difícil, hein? Novo recorde. Foi aqui que eu perdi. Calma aí. Não estou conseguindo. Vai! Está difícil demais. Já sei. Vou voltar um pouco. Vou aproveitar que eu tenho muito combustível. Vou pegar esse impulso. E vamos na velocidade máxima. Não, não dá. Não dá. Chegou a hora da desvantagem desse carro que eu criei. Pelo fato dele ser muito grande, fica difícil de pegar esse impulso. Boa! Será que vai? Vamos! Vamos! Foi! Ufa! Mas calma aí que a gente tem um novo problema aqui. Mais uma super montanha. E o combustível está acabando. Cadê? Cadê a bateria? Vai! Vai dar para chegar. Eu confio. Nossa, está no final. O meu carro quebrou! Faltando 12 metros para chegar na bateria. Agora eu vou criar um carro mutante. Eu comprei mais uma roda. E eu tive a ideia de colocar essa roda aqui na parte de trás. Assim, quando o meu carro empinar, essa roda vai entrar em contato com o chão. E o meu carro vai voltar. Ou eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar essa roda aqui no meio para ajudar. Porque está faltando potência para esse carro aqui. Não está conseguindo subir algumas montanhas mais inclinadas. O primeiro teste vai ser esse teste louco aqui. Colocando essa roda na parte de trás. Vamos ver se isso funciona. Com certeza. É algo que não se vê todos os dias, né? Um carro desse. É. Realmente. Eu quero muito que o carro já caia para trás para ver se vai funcionar essa estratégia. Está quase. Boa. Vou acelerar ao máximo. Vamos ver se aquela roda ali vai entrar em ação. Eu estou muito curioso. Vamos que vamos. Ah, eu tenho que tomar cuidado também porque meu carro pode acabar quebrando. E foi por isso que eu perdi da última vez. Quase que a roda entrou em contato com o chão pela primeira vez. E é agora, hein? Não, ainda não. Ainda não chegou a hora dessa roda traseira entrar em ação. Opa, aqui é perigoso. Quase que o carro quebra. Está tudo em ordem. Vamos que vamos. Nossa. Vai ser agora. Funcionou. A minha estratégia funcionou. Uhul. Estou me sentindo um gênio agora. Opa. Aqui é a mesma coisa. Se o carro for cair, a roda de trás ajuda. Bora. Aqui eu não posso ir tão rápido porque foi mais ou menos por aqui que eu quebrei o meu carro. Combustível nessa hora já começa a ser um problema. Não. Estou fazendo algumas compras para melhorar o meu carro. E resolvi entrar aqui para dar uma olhada nos trajes e capacetes para piloto. Eu estou usando o traje laranja e o capacete branco. Avançando, é possível encontrar um traje verde, mas é muito caro. E o capacete verde, 5 mil moedas. Está brincando comigo? Está na hora de criar um carro gigantesco. Não, agora, sem brincadeira. Vai ser um carro enorme. Eu vou até puxar aqui para trás porque o carro que eu quero fazer não vai caber nesse espaço. Vou pegar essa roda, vou colocar aqui na frente. Essa outra roda especial aqui na parte de trás. Vou colocar muitas rodas por aqui. Mais uma aqui na parte de trás. Beleza. Agora sim. Acho que está tudo certo para começar. Que loucura é essa? Eu vou até fazer uma melhoria aqui na minha bateria. Subi de nível. Muito bom. Estou fazendo a melhoria aqui para o meu combustível não acabar muito rápido. A melhoria aqui nessa roda nova estava muito barata, então já fiz todas as melhorias disponíveis. E bora avançar. Olha o tamanho disso. É o tamanho máximo. E parece que funciona muito bem. Até agora está tudo certo. Está parecendo uma centopeia gigante. Uma lagarta. Espero que agora eu consiga finalizar a minha exploração aqui em Mercúrio porque estava bem complicado com aquelas poucas peças que eu tinha. Até agora está muito fácil. Esse carro está se saindo muito bem na subida. Vamos ver aqui na descida. Na descida também. Excelente. Opa, bateria que já tem que ir com calma. Nossa, isso foi engraçado. Só bora. Aqui é perigoso, hein? É perigoso quebrar o carro. Nossa, não quebrou. Ainda bem. Esse carro é resistente. Eu confio nele. Só vamos. Eu quero bater o meu recorde. E mais do que isso, eu quero completar essa fase que está tão difícil. Tem aquela subida. Eu acho que pelo fato de ter muitas rodas, isso vai me ajudar a subir com facilidade. E é isso mesmo. As rodas me dão um impulso muito maior. Perigo demais. Quase que o carro quebra. E eu vou bater o meu recorde, hein? Está chegando a hora de bater o recorde. Opa, dá aquela freada. Não! Quebrou! Mas não quebrou tudo ainda. Dá para continuar. Se eu conseguir pegar a bateria ali na frente, dá para continuar. Calma. Calma, piloto. Peguei a bateria. Só que agora eu só tenho um tanque de combustível. Tinha dois. Estou numa desvantagem tremenda. Vamos. Tem uma bateria ali na frente. Dá para continuar. Olha o checkpoint. Que beleza. Eu acho que esse é o primeiro checkpoint que eu pego. Calma, voltou. Vai ter que ser no impulso. Sem rodas aqui na frente é complicado. Pega essa bateria. Pega essa bateria e sobe. Sobe essa montanha. Vai dar. Vai dar para subir. Opa. Vamos. Está dando certo. Sem metade do carro, eu ainda estou conseguindo. Recebi um bônus ali de 50 moedas. Muito interessante. Vai me ajudar muito aí com as melhorias do meu carro. Eu preciso de mais uma bateria. O combustível está acabando. Cadê? Cadê a bateria? Cadê a próxima? Espera aí. Não vou precisar. Eu consegui. Finalizei a minha exploração aqui em Mercúrio. Minha exploração em Mercúrio foi concluída. E agora vamos para o planeta Terra. Eu não sei o que esperar desse planeta. Mas eu vou arriscar ir com o mesmo carro. Esse carro mutante gigantesco. Só bora. Do jeito que está. Sem mudar nada. Sem fazer nenhuma melhoria. Será que tem muitas montanhas por aqui? Está parecendo aquela fase do tutorial. Acho que vai ser bem tranquilo. Boa. Não vai ser... Não vai ser tranquilo. Quase que meu carro quebra. Nossa. Aquele buraco ali foi para acabar com o meu carro mesmo. Estou conseguindo boas moedas aqui. E agora tem obstáculo. Nossa. O combustível vai acabar. Meu carro quebrou. O combustível está acabando. Isso é péssimo. Eu perdi porque o combustível acabou. Vou fazer o seguinte. Comprar uma nova bateria. E agora eu vou colocar nesse carro. Vou fazer algumas mudanças. Vamos fazer esse carro de novo. Beleza. Uma bateria aqui. Uma bateria aqui atrás. Aqui acho que está bom. Vou tirar essa roda. Vou deixar essa. Essa roda aqui eu vou tirar também. Vou deixar essa daqui. E acho que é um bom carro. Acho que dá para passar aqui no planeta Terra. E se eu colocar uma roda aqui e outra roda aqui? Espera aí. Está perigoso. Está perigoso porque mesmo que eu coloque uma roda aqui. Se o carro tombar o piloto vai morrer. Então tem que fazer uma proteção aqui. Beleza. Acho que agora sim. Não faz sentido deixar desse jeito. Se não, teria que ter uma roda aqui também. Será que eu tenho dinheiro para comprar uma nova roda? Não. Está muito caro. Deu ruim. Eu vou ter que fazer uma modificação aqui. Acho que assim está bom. Vai assim mesmo, meu carrão. Nossa, só que ficou muito pesado ali na parte de trás. Espero que não seja um problema. Esse começo é bem tranquilo. Agora eu tenho três baterias aqui no meu carro. O combustível não vai acabar. O problema é se o carro quebrar. Olha isso. Quase. Quase quebra. Vamos. Opa. Está difícil aqui. Está empinando muito. A parte de trás está muito pesada. Eu acho que essas rodas deixaram o carro pesado. Não vai dar. Não vai ter jeito. Quebrei o carro. Agora o piloto morreu. Eu vou tirar essas rodas. Vou tirar essa carcaça e vou tirar essa roda. Aqui na frente eu vou tirar essa carcaça porque eu estou achando o carro muito grande. Essa roda vai ficar aqui. Beleza. Eu acho que assim está melhor. Está bem dividido. Só bora. É hora de começar. Continua pesado ali na parte de trás. Mas o teste para ver se realmente está pesado ali a parte de trás vai ser naquela subida. Essa subida. Só bora. Opa. Está muito pesado mesmo. Está pesado demais. Vamos. Não vai dar. Aqui é uma questão de estratégia. Eu acho que eu preciso de uma carcaça aqui na frente e mais uma roda aqui. Eu tenho algumas moedas, mas não dá para fazer melhoria. Nem na carcaça, nem na roda. Eu vou tentar desse jeito que está. Eu vou colocar uma roda aqui na frente. Ou talvez aqui no meio. Vou deixar aqui na frente só para ver. Só bora. Agora eu acho que está equilibrado. O peso está 100% equilibrado. 100% não. Eu não sei se a carcaça tem o mesmo peso da bateria, mas se tiver está 100% equilibrado. Temos duas baterias na parte de trás e uma bateria na parte da frente. Opa. Já começou o problema aqui. Mas está subindo. Está subindo. Boa. Vamos que vamos. Continua. Mesmo com dificuldade, o carro está subindo. Muita dificuldade. Meu amigo, nunca vi tanta dificuldade assim. Eu preciso da bateria. Não. Ah, que isso? O piloto morreu. Agora eu quero ver. Eu comprei uma super bateria e ainda vou fazer várias melhorias aqui nela. Ótimo. Comprei também uma roda especial. Essa roda vai exatamente aqui. Mais uma roda laranja para colocar aqui na parte de trás. Vou fazer melhoria nessa roda laranja. E nessa roda nova. Que ela merece. E essa daqui parece ser uma roda de respeito. Brilhante. Gostei. Vou começar dessa forma. Vamos ver se vai funcionar. Com essas rodas, eu estou achando que a história aqui vai ser diferente. Só bora. Uma bateria a mais. Agora, meu carro não tem nem carcaça. É só bateria. Porque eu vi que, mesmo com três baterias, eu não ia chegar muito longe. Vamos. Ó, essa roda azul. Ela é diferenciada. Eu acho que ela dá um pouco mais de potência para o carro. E a roda laranja, ela gruda muito mais na grama do que aquela roda comum. Não! Ah, que isso? Não, eu tenho que ir mais devagar ali naquela parte. Com o mesmo carro, agora vai ser diferente. Eu acho que o ideal, lá naquela parte onde eu estou morrendo, é passar na velocidade máxima ou passar devagar. Primeiro, eu tenho que passar na velocidade máxima. Está chegando aquela parte chata onde eu sempre estou morrendo. Só bora. Eu vou acelerar. Não estou nem aí, não. Eu sou louco. Eu tenho uma roda aqui na frente. Então, se meu carro for virar, essa roda vai impedir. Vai! Boa! A roda impediu mesmo! Novo recorde! Consegui! Passei naquela parte! Maldita! Recebi aqui um bônus. Opa! Não posso quebrar o carro. Só bora. Olha essa montanha muito inclinada. Vamos, vamos com fio. Boa! Abastecer aqui o tanque. Aqui é aquela mesma estratégia. Velocidade. Eu vi que tem como pegar um caminho alternativo e ganhar mais moedas. Mas isso não é hora. Meu objetivo mesmo aqui na terra é concluir a minha exploração. E é isso que eu vou fazer. Opa! Esse obstáculo aqui vai ser chato. Estou falando chato demais. Passa! Não. E agora eu estou preso aqui. Caraca! Deu ruim! Deu ruim demais! Eu saquei que eu já me travou, moço! Ah, isso aqui é brincadeira. Vamos. Vamos tentar o máximo. Não dá! Essa caixa me travou. Inacreditável! Uma coisa que eu achei muito interessante aqui nesse jogo é que a construção do veículo depende da nossa criatividade. Eu acho que esse aqui é o veículo ideal para fazer a exploração no planeta Terra porque tem muitas montanhas. E as rodas ali na frente estão ajudando muito. Principalmente aquela roda azul. Ela está carregando o carro praticamente sozinha. Opa! Essa parte aqui é bem perigosa. Vou até dar uma ré. Bora! Caraca, a roda da frente aqui ajuda. Roda da frente ajudou. Parecia até que o carro ia quebrar. Vamos que vamos! Tem que tomar cuidado com aquela caixa que travou meu carro. Aquela caixa é claramente uma armadilha. Tem essa subida aqui muito inclinada. Ainda bem que tem combustível aqui. Mais uma área muito perigosa por conta dessas caixas. Passei! Boa! Agora tem que passar por cima dessas três caixas. Tem que passar com cuidado sem deixar que o carro trave. Beleza, não travou. Aqui pode quebrar. É ali! Essa caixa é uma armadilha! Vamos! Vamos passar com tudo! Passa com tudo! Não! Não trava! Não trava! Vai! Isso! Passamos! E agora? Agora tudo é novidade. Nunca cheguei aqui, hein? Deu certo. Mais uma caixinha aí de armadilha, hein? Olha só! Passamos! Passa pela caixa de armadilha de novo! Caraca, isso aqui tá muito louco. Tô muito ansioso. E pra subir isso aqui? Ainda bem que eu tinha roda na frente! A roda na frente foi essencial pra esse momento! Dei muita sorte, eu não esperava. Sério, eu coloquei a roda pra impacto. E não como estratégia. Mas funcionou como uma estratégia pra passar, hein? Consegui um checkpoint. Isso significa que eu já tô perto do final. Não! Ah, que raiva! Depois do checkpoint eu fui morrer. Mas eu acho que eu já vou começar dali. Bora ver. Eu não voltei do checkpoint! É brincadeira! Eu voltei do início! Ah, não! Não dá pra acreditar numa coisa dessas. Aquela caixa armadilha! Olha ela aí de novo! Vamos! Vamos passar! Boa! Consegui! Eu não paro mais nessa caixa. Só bora! Agora é rumo ao checkpoint, é rumo ao final. Aquele checkpoint não funcionou. Era pra voltar do checkpoint, hein? Brincadeira! Opa! Combustível aqui. De novo essa caixa. Nossa! Essa caixa vai ser um problema, hein? Já tô vendo tudo. Vai! Sobe! Dá pra subir ainda. Consegui passar da caixa! Eu achei que eu ia ficar travado agora, hein? Essa é a parte em que a roda na frente salvou, ó. Rodinha ali na frente ajudou com certeza a passar aqui nessa parte. Tem as moedas. E logo, logo, o checkpoint. Cadê esse checkpoint doido? Eu acho que é subir nessa montanha. É ali mesmo! Tô chegando no checkpoint e se eu morrer eu quero voltar daqui. Boa! Ponto de controle. Agora eu vou derrubar aqui tudo isso. E agora sim eu vou passar. Mais essa caixinha aqui. Beleza. Bora acelerar! Vamos! Ah, vai quebrar. Nossa! Me arremessou com tudo pra frente. Meu piloto morreu, mas eu quero voltar do checkpoint. Voltei do checkpoint. Agora eu vou pegar aqui o impulso e eu vou acelerar. É um lugar muito perigoso esse. Não dá pra saber o que fazer aqui. Não dá pra saber o que é certo. Quebrei o carro! Não! Nem pra eu recuperar. Vou ter que passar por cima da minha própria bateria agora. E deixar ela pra trás. O que é um grande problema. Agora o carro tá muito pesado ali na parte de trás. Não sei se eu vou conseguir subir essa montanha aqui, por exemplo. O carro tá muito pesado na parte de trás. Aquela roda que eu coloquei na frente já ajudaria a passar aqui nessa montanha. Vai! Vai! Beleza! Tamo conseguindo. Se eu morrer, eu volto do checkpoint. Então não precisa ficar tão preocupado. Quantas moedas! Até agora tá fácil, hein? Nenhum desafio insano como aqueles que eu encontrei lá no início. Por favor, vem mais um checkpoint. Ih, tem aí o nosso problema. Será que vai subir? Pelo jeito não, hein? Eu vou ter que fazer esse carro empinar. Bora! Vai subir! Vai subir sim! Não, não vai. Mais uma vez aqui no checkpoint. Bora! Dessa vez meu carro não vai quebrar. Não quebra! Não quebrou! Uhul! Só bora! Agora eu tô confiante. Agora a confiança aqui é pra chegar no final. Vamos! Essa caixa não pode travar, gente. Não. Não vai travar. Sai, caixa maldita! Que raiva! Agora sim! Perdi muito combustível nessa caixa. Ela me deixou desesperado. Pensei que não ia dar. Mas eu consegui. Agora é rumo ao final. Vamos vencer isso aqui. Tá aquela freada. Tem combustível ali na frente. Opa! Quase que meu carro quebra. Tô muito preocupado. Muito tenso. Não pensei que seria tão difícil fazer uma exploração no planeta Terra. Aqui normalmente a gente usa um carro de quatro rodas ou até mesmo uma moto, né? Um veículo de duas rodas. Mas essa exploração aqui tá insana. Olha quantas rodas eu tô tendo que usar pra fazer essa exploração. Ah, tá difícil. Tá difícil. Vou ter que voltar e passar acelerando. Só bora! Acelera! Agora sim! Agora a gente passa! Uhul! É um novo recorde. E agora é rumo ao final. Bora finalizar nossa exploração. Tem um combustível ali. Tem um bônus aqui de moedas. Boa! 50 moedas. Com essas rodas aqui dá pra subir qualquer coisa. Dá pra subir até em árvore. Olha essa montanha super inclinada e eu consegui. Agora... Que isso? O que que explodiu ali? Que brincadeira é essa? Ah, não. O que que foi aquilo? Deu uma explosão? Tô chegando na onde eu perdi. Eu não sei porquê, mas... Meu carro... Explodiu. Vou passar acelerando agora pra... A história ser diferente. E foi! Eu consegui! Meu carro não explodiu. Bora. Bora continuar avançando. Bora continuar subindo montanha sem parar. Eu já ia desistir. Eu não tô brincando. Eu vi o meu carro explodir. Eu nem entendi o que aconteceu. Será que esse é o final? Mais um checkpoint! Que fase infinita! Infinita essa fase. Não, isso aí já é brincadeira, hein? Ainda bem que eu tenho a roda na frente. Eu achei que seria o meu fim. Mas a roda na frente tá salvando demais. Vamos na velocidade. Na dúvida, acelere. Passa pela caixa. Boa. Não tem mais caixa nenhuma que pode me parar nesse mundo. Eu vou tentar pegar aqui esse bônus. Boa! Peguei ali o bônus e agora é só subir. Será que o objetivo é chegar em mil metros? Eu tô em 610 aqui. Eu não reparei se em mercúrio eu finalizei quando cheguei em mil metros de exploração. Mas eu vou descobrir aqui na terra porque eu vou passar. Eu tô confiante. Não! Essa é a parte onde eu morri. Tô de volta e dessa vez com pouco combustível. Consegui. O carro passou inteiro. Já abasteci o tanque. Isso é ótimo. 654 metros. Só bora. Subindo a montanha aqui. Com certeza eu vou chegar em 700 metros. Vamos que vamos. Muitas moedas especiais. Cada uma daquelas moedas que eu peguei valem por 5. É o final? Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Foi muito difícil chegar até aqui. Com essa criação bizarra que é esse carro aqui com 6 rodas. Acredite se quiser. Vou ficar brincando aqui. Eu ainda tenho muito combustível. E eu acho que o planeta Terra finaliza em 700 metros de exploração. Na verdade nem isso. 692 metros de exploração. Ao concluir o planeta Terra eu desbloqueei Vênus e Marte. Se você quer ver a continuação dessa exploração muito louca. Deixa o like.